Dóritus, uma explosão de sabor, um crocante explosivo. Dóritus, make your play. Que barulho é este na agência? Pouco e canha! Quando chega à sua época e atingem o sabor que lhes é característico, as frutas e legumes migram para o continente. O hábitat dos consumidores que confirmam que estes produtos...